A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se tem outro caminho até a igreja. O caminho parece promissor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL QUEEN A CIDADE NO BRASIL Ah! A. We're here, the enemy. Ugh! Down there. If aoh! D- 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 F. I'm sorry. I will show you. D- F. I'm sorry. I'm sorry. F. You're here, I'll go. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vai ser isso, então? Itens valiosos não servem pra nada no mundo. Um belo negócio. Tudo seu, Estranha. Tudo seu, Estranha. Tudo seu, Estranha. Estocando enquanto pode. Posso ajudar com algo mais? Nove. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. É uma beleza, né? Tem uma ótima seleção à venda aqui, Estranha. Tem coisas que o dinheiro não compra. Oh, os instintos, Estranha. Minhas costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Não dá pra errar, povo. Muito bem. Como posso ajudar? Volte sempre. Boas-vindas. Uma arma ajustada... Um belo negócio. Uma arma ajustada... Esse trabalho é questão de destreza, Estranha. Um pouquinho já faz diferença. Você vai ver. Pronto. 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 Como você, Kierke. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Estranha. Espero vê-la de novo, Estranha. Boas-vindas. Eu compro o Kierke. Um belo negócio. Posso ajudar com algo mais? Se quiser sobreviver lá fora, melhor do final é que experimente esse ajuste. Vou ficar de olho em itens que atendam às suas necessidades, tá? De nada tem ainda não. Eu não quero dar. Fcommittee, por isso, que sus David Bergza falou que a Dietary com Duxa de U. H élende com ele. Pessoal de Anão. Fiuma de Anão. Faça uma igreja. Faça uma striving accountante. Trude ver o plano. Fiuma de Anão. Vamos lá. 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 Sadler. O líder do culto. Vamos lá. 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 A névoa tá ficando mais espressa. Vamos lá. Vamos lá. Não gosto disso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que tá acontecendo comigo? Tá. Agora a casa do chefe do vilarejo. Vamos lá. 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 Seu sangue. Vamos lá. Um dom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.